Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, pode ser até o início de uma playlist, os piores blunders, os piores erros grosseiros dos grandes mestres, meus amigos. É, você tá achando que é só o seu vizinho que capivara, só o caveira, o tripinha, o bolinha, a turma do bairro, né? Só eu aqui também, o Rafa Milk, não, os grandes mestres também penduram peças, fazem erros terríveis. E aqui a gente tem uma partida do Peter Nielsen, que é um grande mestre de 2.648 de rating, pensa. E acho que ele é até da equipe do Magnus Carlsen, se eu não me engano, é da equipe de treinadores do Magnus Carlsen. E a gente tem aqui o Sergei Kariakim, já disputou o campeonato mundial, vencedor do torneio de candidatos e tudo mais. Vamos dar uma olhada, então, nessa partida aqui, que ela é demais, né? Abrimos com o pião-dama, temos aqui C4, o gambito da dama C6, indo para a defesa eslava. E aqui, o cavalo é desenvolvido pra F3. Cavalo vem pra F6, cavalo desenvolve em C3, E6, a chamada defesa semi-eslava. Uma ótima defesa, inclusive aqui, para as negras, né? Seguimos aqui na partida com o bispo G5, H6, ataca o bispo, o bispo atacado pula pra casa de H4. E aqui, D por C4, capturando aí o pião, aceitando o pião aí de C4. E agora, como é que vai seguir? E4, já com bastante espaço, ganhando G5. Ataca o bispo, o bispo sai. E aqui, B5 segura, rapadura o Kariakim, quer segurar o seu pião a mais. A partida segue com o bispo E2, falando, deixa quieto, vai jogar com o pião a mais, mas eu tenho um centro clássico, tenho peças bem desenvolvidas, e você já tem um monte de buraco aí na posição. A partida seguiu aqui com o cavalo de bem em D7, e agora D5. Opa, que legal, tentando enfraquecer aqui essa cadeia de piões. Pião toma, pião de E toma, o cavalo vem pra B6. E agora, é possível capturar aqui em B5, mas primeiro D por E6 foi jogado, as damas se encaram, e aí elas saem do tabuleiro. Dama toma, torre toma, bispo por E6, recupera o pião. E aqui, um lance fino, hein? Cavalo D4, atacando o bispo e atacando mais uma vez o pião. No entanto, esse lance permite que as pretas joguem A6. Por que não, então, capturar diretamente o pião, Rafa? Essa turma não gosta de recuperar o pião? Gosta de ficar, é bonito, ficar gambitando, não recuperar o pião? Não, não é bem isso. É que aqui, realmente, vai ter que jogar um ref1, vai ter que voltar o cavalo. As pretas começam a ganhar muita atividade. Fica difícil de defender aqui esse cavalo, vai ter que jogar lances passivos e tudo mais. Por isso, o importante é a atividade das peças, nem sempre é questão material. Uma coisa tá compensando a outra aqui. Cavalo D4 foi jogado, e agora A6. O cariaquim segura a rapadura. Bispo vem pra F3, ataca a torre. Grande Roque foi jogado, pode, Rafa? Ué, tava com a torre atacada, pode fazer o Grande Roque? Pode, o que não pode é o rei estar em xeque, nem o rei ficar em alguma casa, ou passar por alguma casa onde ficaria em xeque. Então aqui, tudo bem. E a torre tá em segurança, e agora Roque também coloca o rei em segurança. E bispo vem pra C5, cavalo atacado. Cavalo pula pra casa de C6, partidaça, né? As brancas ainda com pião a menos, será que vai dar boa isso? As torres se encaram, e elas saem do tabuleiro. Torre toma, torre toma. Cavalo de B vem pra D7, e cavalo A5 foi jogado agora pelo cariaquim, pelo Peter Nielsen, ameaçando começar a coletar madeira. Por isso, o rei D8 foi jogado, cavalo B7, esse lance vem com xeque, que perigo. A partida segue com o rei C8, e agora o cavalo tá defendendo o bispo. Portanto, o cavalo por C5 foi jogado, o cavalo por C5, e aqui, bispo em E5, atacando o cavalo. Como é que faz pra defender isso? O cavalo agora volta pra casa de D7, mas agora o Peter Nielsen, que bonita partida, hein? Vai pro tema aqui, e eliminar o defensor do cavalo em F6. Interessante esse gambito que ele fez, ele não recuperou o pião, mas ele ganhou aqui essa qualidade, né? Porque depois de torre toma, bispo toma, bispo por F6. Não é bem uma qualidade, né? Ele ficou com duas peças pela torre, pra compensar o pião a menos. Interessante! Aqui começa agora uma grande luta, né? Agora eu vou passar um pouco mais rápido, porque aqui realmente é uma luta muito intensa, e muito longa, né? Onde a gente vê realmente as pretas tentando criar um pião passado, as brancas se livram, e sobra esse final ultra difícil de jogar, onde teoricamente as brancas estão um pouco melhores por conta de muitas peças e da atividade das peças, mas o Cariaquim vai conseguindo dar um jeito aí de dar trabalho pro Peter Nielsen, para que o Peter Nielsen não ganhe a torre, não dê um duplo de cavalo, não dê um duplo de bispo, enfim, né? E aqui é o seguinte, pessoal, xadrez é luta, né? Então aqui a gente vai vendo realmente um esperando, um tentando vencer o outro pelo cansaço. É, meus amigos, é isso que tá acontecendo nessa partida, é lance atrás de lance, é chute na canela, é tudo que vocês imaginam aqui, agora os reis vão à luta, ó. A pessoa fica tentando encontrar uma maneira, quem tem duas peças por uma torre tem que tentar jogar mesmo, tem que tentar ganhar, porque em geral é melhor, né? Aí passou o rei por outro lado, aí se arrependeu, passou o rei pra cá, trocou um pouquinho de peça, e agora tá tentando encostar mais o rei ali de novo na outra ala. Fez esse avanço do peão, enfraqueceu em H4, bem interessante aqui o jeito que eles vão jogando esse final. E, meus amigos, a luta vai, a luta vai, o peão de H4 vai ser atacado, vai ser recuperado, e agora as brancas têm um peão passado, mais o careaquim, não à toa, né? Um vencedor do torneio de candidatos, um super jogador. E ele vai aqui realmente lutando, e até aqui tudo equilibrado, a gente vai chegando no lance 94, lance 95, a barrinha sempre equilibrada, uma partida muito equilibrada, mas, mas, chegamos no lance 98, rei F3, com uma pressão aqui em F4, difícil disparar o peão sem o apoio das peças, é preciso esperar o momento certo, torre A4, o careaquim já tá cambaleando, o Peter Nielsen já tá bocejando, os dois aqui já estão, lance torre A1, lance 100, cavalo B3, esse lance ameaça algum cheque, ameaça proteger o bispo, o careaquim fala, ah, o bispo tá protegido, ah, então já sei, vou jogar rei G5 aqui, né? E faz então aqui o lance rei G5, Serguei Cariaquim, super GM, vencedor do torneio de candidatos, e o que será que tem de errado com esse lance? O que será que tem de errado com esse lance? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar aqui o Serguei Cariaquim por esse terrível blunder, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado o lance 101 aqui da partida, é, Peter Nielsen, venceu aqui no cansaço, né? Cavalo por torre, meus amigos, o cariaquim simplesmente negligenciou aqui o ataque do cavalo pra cima da torre, pendurou mesmo aqui a torre, e por isso, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, vamos puxar aqui o relatório, mas foi uma bela partida aqui do Peter Nielsen, pra cima do cariaquim, é, mostrando que realmente os grandes mestres podem errar, claro que são sempre assim circunstâncias, assim, um cansaço exacerbado, alguma situação pessoal, né, alguma coisa, não é muito comum, né, a gente ver isso, mas o Peter Nielsen também jogou absurdamente bem, 94,7% de precisão, o cariaquim também 92,4%, uma partida de mais de 100 lances, e no entanto a gente teve aqui uma capivarada aqui do Serguei Cariaquim, que foi o suficiente pra ele perder aí a partida, né? É isso, se vocês gostaram aqui desse vídeo, né, deixem o seu like, comentem, compartilhem, e também coloquem aí nos comentários se vocês querem que isso se transforme numa playlist, as piores penduradas dos grandes mestres, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu!